Fala aí seus Variations, seus Variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou Ariel, dono do canal E desde já, família, já peço pra você curtir, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações E se você quer divulgar seu trabalho, sua música aqui é grátis, vem fazer parte da gangue de Variados E antes de começar o vídeo, já agradeço ao 123, escrito rumo ao 200 e roda a vinheta E trago pra vocês mais um som brabo, mais uma que saiu do teto, mais uma do moleque dos hits diferenciado Teto, Fernanda é o nome da música, vamos ouvir em 3, em 2, em 1, só que antes, um gole no café, 10 e 5 com vocês, minha família E bora ouvir esse som, Fernanda, Teto E é mais uma prévia, cara, não tá masterizada a mixada totalmente, é só o gostinho pra nós saber Por que que vai vir em pedrada aí, vamos ouvir Queima esse pack na after party Atento, alombra, mesmo que minha onda pare Autentico mesmo, eu senti do que tem essa frase Mesmo que me prenda, eu não posso perder a fazer Pack de Amsterdã Sei que tu é minha fã Toma, gasta minha grana Um dia vai me matar Não dá Não para, só continuar Não me safai, se não posso parar Minha vida não é sua, baby, assim não dá Problemas não aliançam até se descar Para, baby, vem, joga a ponta, chama Uma vez só, sentindo de friquita Comigo pesta, panacão dentro que eu não queira Ela para, nunca não para Baby, é só continuar Amo essa vibe, louco, eu não posso parar Minha vida não é sua, baby, assim não dá Problemas com o pó, quem tem é o dono do bar Assim não dá Assim não dá, não No, 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 no Para sua vida voltarei jamais Essa foi a última mensagem que eu li Minha vida não, não, no, 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 no Cara As prévias do teto, cara Que tá saindo Que ele tá lançando É só como se fosse um petisco Sabe o petisco Quando você come antes do prato principal Cara, é isso que ele tá fazendo Ele tá dando um petisco pra nós Curtir, se deliciar Pra que hora que vem o prato principal Master realizado, mixado Totalmente com os flowzinhos Que ele sabe fazer, igual na M4 Com a Tui, já que saiu Originalmente, cara Vai ser foda, top demais O moleque tá vindo com o Hit Atrás de Hit, cara Esse moleque tá vindo, não só ele, como Já falei, o Edson Tá vindo, o cara da peste, o cara lançou Show de bola O teto também tá vindo, cara Tá montando um álbum top Vai vir música boa E quando sair, família, eu vou trazer tudo pra você Se você gostou Curta, se inscreva, compartilha Ative o sininho Vem fazer parte da gang de variados Rumo aos 200 inscritos De 200 a 300 De 300 a 1000 De 1000 a 1 milhão De variados Bugando o sistema da NET Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau